E os acadêmicos devem ficar atentos às inscrições para o Programa de Financiamento Estudantil. O FIES está com mais de 90 mil vagas para estudantes que pretendem fazer o financiamento no primeiro semestre de 2021. A Carol Beguelini explica os detalhes. O IFMS segue com inscrições abertas para 1.240 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional à distância que se inicia a partir do primeiro semestre de 2021. As oportunidades são nas áreas de espanhol básico 1 e 2, inglês básico 1 e 2, operador de computador e vendedor. As vagas foram distribuídas em 14 municípios, incluindo Três Lagoas. Os cursos terão a duração que varia de 3 a 5 meses, com encontros semanais. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 27 de janeiro. Os participantes serão selecionados e classificados por sorteio eletrônico, realizado no dia 2 de fevereiro.